E aí gente, bom dia, batalha, boa noite, Shiryu Meg aqui, como é que cês tão? E hoje vamos pra um reviewzinho maroto do Trio Elétrico da Destruição, não mano, Trio Of Endres. Não é por exemplo, um dos melhores mechas do jogo. É um dos melhores mechas do jogo, não tem muito que dizer, ele é simples de jogar, é fácil de jogar, dá dano pra caralho, tem sustain, ele é foda, ele é foda. Pena que não tem tanta mobilidade assim, né meu parceiro, nem um dashzinho maroto pra ajudar, mas tirando isso ele é perfeito. Então o mecha preferido aí de muita gente, então se ele é seu mecha preferido também, não é o meu, já foi, mas deixa seu like aí, se inscreva no canal, porque esse cara aqui é o brabo. Então beleza? Ah, lembrando, tornei o Meowth aqui na descrição, vamos lá se inscrever, vamos lá lotar aquilo logo. Então vamos fazer aqui um review sobre as techs deles que eu uso, as builds deles que eu uso, beleza? Esse aqui é tipo uma parte 2, a parte 1 tá aí outro vídeo onde eu explico melhor a forma que eu guardiar com ele, dando algumas dicas. Mas aqui eu também vou dar algumas dicas extras, porque de repente, pra agregar mais dependendo do seu modo de jogo. Show? Então vamos lá. A build 1 que eu uso aqui com ele, cara, é a build que eu mais uso com o Trio, porque ela vai dar muito dano a perta distância, e quando eu jogo com o Trio eu tento rushar pra colar nos malucos e drenar a vida deles, sabe? E tem bastante fire rate e reload também, o que me ajuda a dar sempre muito tiro e tá sempre em combate, dando tiro pra cacete, trocando dano e tudo, 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 o tiro do futuro. E aqui um life drainzinho básico nele, né, que é super importante pro Trio, ainda mais que a ideia não sair de combate. E super charge capacitor, porque é muito bom pra ele. Nem exatamente por causa do Fuel, que vai recuperar mais. É bom também, que vai ajudar você a ficar dando pulo e se esquivando, que é basicamente a única coisa que ele tem de fugir. E no Shield DR, cara Porque o trio Ele tem duas mecânicas De estar recuperando o Shield, sabe? Então isso pra ele é bom, porque você vai conseguir Tancar muito mais Na luta Beleza? Show? Essa build aqui é muito boa Belezinha? Então vamos aqui pra segunda build Essa aqui não muda muito Mas ela eu considero Um pouco mais versátil Vai ter mais move speed E a curácia O speed é bom pro trio Que você vai conseguir rotacionar mais Tanto pra chegar perto, quanto pra fugir Ou se não pra chegar em algum lugar Vai ter mais combustível E isso aqui é mais a curácia O que te permite A ser mais preciso a longa distância Sabe? Então você se movimentando melhor pelo mapa Você pode decidir melhor Se você quer Fazer uma luta de perto a distância ou de curta distância Não que no módulo 1 Você não pode fazer isso Você pode Mas aqui o foco é mais a curta distância Beleza? Não é como se fosse ruim a longa distância Mas aqui te dá mais essa Essa capacidade de leitura No meio do campo de batalha Beleza? Show? Agora o terceirinho O terceirinho é mais pra você Gosta de jogar com a bazuca Ficar a longa distância com a bazuca Porque aqui vai ter velocidade de tiro Um pouquinho de velocidade de tiro Vai ter um dano também a curta e a longa distância Vai ter um pouquinho de área de explosão Vai ter também fire race Pra você ficar atacando a bazuca por fora E short range damage Porque vai que alguém chega perto de você E aqui não muda muito Nessa questão da build Só isso aqui Porque como a ideia é ficar de longe Você pode usar itens melhores e tudo mais Com uma certa mais velocidade e segurança Quando você jogar se é necessário Belezinha? Então agora as questões das módulos dele Mas hoje é o seguinte Eu gosto de jogar com isso aqui Gosto de jogar com isso aqui Eu costumo priorizar mais o core 1 Eu costumo priorizar o core 1 Mas quando eu sei que eu vou entrar em algum Tipo assim, alguma luta Que eu vou ter que dar dano constantemente Toda hora Eu uso o core 2 Beleza? Eu uso o core 2 Mas no geral eu prefiro usar o core 1 Porque o core 1 você tem uma sacada melhor De tipo assim Agora eu preciso dar mais dano Agora eu preciso dar chase Agora eu preciso tampar mais Então com o trio você tem que ter essas sacadas Para saber a hora certa de você trocar de arma E por que você vai trocar de arma Porque o core 1 ele te dá essa possibilidade Sabe? Então que no core 2 você não possa fazer isso Nessa core 2 É muito mais para dar dano constante Porque normalmente o core 1 ele consegue ser mais versátil Porque você consegue Saber melhor os momentos certos de utilizar as coisas Beleza? Então no geral Eu uso esse módulo aqui com ele Vai dar mais dano sempre quando você troca de arma Você vai dar de 5 a 10% mais de dano por 10 segundos Isso é muito bom E eu também uso o Tactic Adjustment Que vai restaurar o meu escudo Sempre que eu carregar minha arma Quando eu carregar a arma eu tenho meu escudo restaurado O outro ele cria escudo quando eu troco de arma Então eu prefiro muito mais restaurar o escudo que eu já tenho Do que criar um escudo que eu possa vir a perder Beleza? Então eu prefiro usar o Tactic Adjustment Show? E nesse aqui cara Eu uso o primeiro que vai dar mais Aumentar minha duração no modo Assault Sabe? E acaba sendo muito bom Porque eu consigo me reposicionar Dar mais tiro E fazer certas jogadas com mais segurança Beleza? Show Mas esse aqui segundo também é muito bom Para trocar de arma mais rápido Mas aí vai depender mais de você Isso aqui na minha opinião não tem um melhor Depende muito da forma que você vai jogar Beleza? Mas eu recomendo só usar esse aqui O Tactic Adjustment Reload Se você for o tipo de jogador que gosta de ficar Com a Bazuca principalmente Sabe? Se você é o tipo de jogador que só gosta de jogar com uma arma Tipo assim Cara, eu só gosto de jogar com a metralhadora Muito ruim de Bazuca Eu sou muito ruim de Doze Então vai com esse Beleza? Mas no geral cara Se você é só um jogador de Trio Acho que você tem que dominar todas as armas Beleza? Mas no geral Tem muita gente que vai jogar com Trio A longa distância Então se você for esse tipo de pessoa Eu também recomendo jogar com esse aqui Porque você vai dar um reload mais rápido Da Bazuca por exemplo Sempre dando tiro Sempre em combate causando dano Show Mas no geral Eu uso isso aqui Vai me dar muito dano Vai me dar muito É muito sustento também Vai conseguir me habilitar a fazer várias jogadas Diferentes Tanto a perda Ou como a longa distância Belezinha? Trio é um cara muito versátil também Então Aquele meca que você pode fazer uma leitura Rápida Na partida Para saber como que você vai jogar com ele Belezinha? Eu ensinei algumas Malandragens Com o Trio No meu vídeo anterior Eu não Não vou falar aqui o que que é Para não tomar mais tempo Esse aqui é um videozinho rápido Com o Trio Porque ele não tem muito segredo mesmo Para jogar cagando É um meca muito simples Mas no geral Ele é um meca Para você ruxar Principalmente começo de partida Não está ninguém com meca Você pega um Trio E mata todo mundo Mas é isso No outro vídeo Eu ensinei todas as Malandragens Que eu sei com o Trio Então se você quiser Me ir com ele Ou só por questão de curiosidade Vai lá O cartãozinho aqui vai ficar Em algum lugar Beleza? Então é isso gente Se inscreva no canal Curtam, compartilhem Torneio Miau aqui na descrição Junto com a loja Ana Magalhães e Luísa E o Padrim Até o próximo vídeo Se cuidem Vou deixar aqui Se vocês darem uma última olhadinha Plano 1, Plano 2, Plano 3 Se cuidem Bye bye